Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje novamente vamos falar de Dona Avon, tá bom? Eu sempre venho comentar com vocês o que eu acho que compensa ou que não compensa aí nas campanhas de Dona Avon. Lembrando que a campanha 12 é a última campanha dos kits, né? De Dia das Mães, então eu vim dar o meu parecer, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa por aqui o meu like, por favor, que é uma forma de contribuição e a gente fica mais íntimo dessa maneira, tá bom? Então bora lá, gente, só vou falar dos kits de Dia das Mães, tá bom? Não vou falar do restante da revista, tá? Que inclusive tem no canal e tudo mais, tá bom? E vamos começar aqui, né, com esse novo Farway, aqui temos duas opções de kits, essa bolsa não tinha lá disponível no evento do Dia das Mães para eu ver, mas de qualquer maneira eu acho que os dois kits aí estão bem salgadinhos e só se eu tiver encomenda, tá bom? Caso contrário, não. Eu queria muito ter visto essa bolsa de pelinho do Love You tradicional, mas também não tinha no evento do Dia das Mães, gente, tô muito desesperada, mas tudo bem. Tá bom? Love You, gente, ele é um bar pra foi muito bom, então assim, apesar de tá um pouco caro, né, mas caso vocês tenham encomendas de cliente aí, um kit, gente, que eu acho bem legal Sorry. Um kit que eu acho bem legal é o kit da Renew da Vitamina C. Ele é um kit caro, né, ele tá aí por R$ 209,90. Essa bolsa aqui estava lá no evento, eu tenho foto dela lá no Instagram com todo o kit, ela é muito bonita, tá? Quem quiser a foto, tá lá no Instagram, Samanta Costura, tudo junto, tem um link clicado aqui embaixo. Porém, assim, ou eu compraria, caso tivesse encomenda de cliente, ou talvez para revender, tá? Só a vitamina C, ela é bem cara, então aqui talvez compense você use essa necessaire para outro kit, para outros fins. Ela é muito bonita e o bom é que ela não vem sem turminha. Então, você pode usar para outras coisas. As novas paletas, eu não vi nenhuma, não tinha nenhuma disponível, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu até disse em algum vídeo meu que eu compraria essa colorida, porém, como eu ganhei a paleta, né, a Big Pro, eu ganhei, né, falei para vocês, trouxe resenha e tudo aqui para ela, para vocês, ganhei da minha executiva. Então, gente, eu não compro mais pó, eu não compro mais blush, eu não compro mais sombra, acho que até o resto dessa minha vida, tá? Só se for uma coisa muito fora do que eu tenho, porque aquela paleta é extremamente completíssima. Então, assim, tenho todas as sombras coloridas, todas as sombras de tons neutros e não preciso. Além de estar mega carinha, né? Cada kit aí por R$179,90 e vem junto à máscara Legend. Vamos pular essa parte. Gente, agora que eu vi aqui, né, a maleta aqui, ó, que eu acho, assim, R$500,00 essa maleta, meu Deus. Ela está disponível no meu Mundo Avon, vi hoje o meu Mundo Avon, entrei hoje lá e ela está disponível de R$15.000,00, ela caiu para R$10.000,00, tá? Então, quem tem aí R$10.000,00 sobrando no meu Mundo Avon e quiser a maleta, eu tenho, mas eu tenho aquela preta que saiu, a primeira que saiu, que também peguei de resgate, tá bom? Porque jamais compraria. Ela está lá no meu Mundo Avon por R$10.000,00, tá? Temos kit do Far Away Beyond, não. Esse kit aqui do trio de mão, gente, super, eu acho que compensa. É esse kitzinho aqui, tá? Esse daqui. Ele está aí por R$34,90,00 para cliente, mas eu jamais vendo ele assim, toda vez que eu pego, eu nunca vendo ele assim. Eu vou abrir caixas de sabonete, vou desmembrar. Ai, que pôr a cabeça. E montar creme de mão com dois sabonetes, creme de mão com dois sabonetes. Então, aqui eu vou abrir duas caixas, sendo que eu vou mincar o sabonete, certo? Então, assim, aí eu acho que fica um kit legal. Quando eu montar, eu venho trazer para vocês também. Não vou pegar nada masculino agora. Então, não adianta. Nunca mais pegue essas Aqua Vibe, porque foi uma luta para mim vendê-las. Quando eu peguei as duas últimas vezes, tá bom? Eu acho que esse kit aqui do Pur Blanca, o Serenity, tá bom? Eu acho que ele está valendo a pena. Esse sabonete líquido é muito bonito, tá? Ele está aí de 96 por 62,90. Então, se você tem clientes que gostam, né? Do Pur Blanca. Esse kit do Petit aqui também continua para R$40,00. Mas ele está na campanha 11 por 40 e continua na 12 por 40, tá bom? Vou colocar 12, né? Vou continuar ainda R$40,00, tá? Para cliente. Eu acho que se você vem de Petit, é legal ter. Love you a touch, não. Aqui a Big Pro, tá? Ela está custando R$329,00. R$330,00, né? R$329,90. Então, como vocês podem ver, ó, como eu ganhei, gente, tem muita sombra colorida, neutra, tem muito blush. Não preciso comprar mais sombra, não preciso. Então, não adianta as marcas lançarem, tá? Esses presentinhos aqui, eu acho que super valem a pena, gente. Esse daqui da Encanto, ele vem o esfoliante mais o creme de mãos. Aqui também a desmembraria, ele está por R$25,99. Ia colocá-lo, esse aqui com sabonete, esse aqui com sabonete. Não venderei assim, tá? Não venderei assim. Esse daqui já não acho. Eu também tenho foto dessa carteira holográfica. Ela é bem petitiquinha mesmo, ela é bem carteira, tá? Ela é bem petitiquinha mesmo. Lá no Instagram, eu acho ele caro, por R$89,90. Bem caro, porque é uma carteira bem múscula. Tá bom? Outro que também está lá no Instagram, tirei foto dele, que também eu acho que está ok. R$47,99. É esse do Irresistível e Poderosa, que vem um hidratante de 200ml, mais o sabonete líquido. Eu gosto quando vem assim sabonete líquido, tá? Ele também está lá no Instagram. Bom, aqui é mais paletas. Eu não compro esses kits de make, não compro. Esse kit da Renew aqui, gente, é tudo petitiquinho. É tudo 15 gramas, 15ml. É muito pequeno e muito caro, tá? Esse daqui, eu não sei. Eu vendi bastante já desse creme aqui de chantilly. Uma cliente minha, não sou eu que estou falando, não sou eu, porque ele vem aberto, ele não vem com nenhum lacre aqui em cima, tá? Pra quem não conhece. Então, ele não vem em plástico, não vem em nada. Ele vem assim, o pote. Tem como você abrir e cheirar antes de dar pro seu cliente. Só cheirar, não vai enfiar o dedo, né? E esse aqui é com a geleia hidratante corporal, que inclusive eu tenho ela aqui, ó. Tá? É com essa geleia hidratante corporal. Vou até fazer um kitzinho com ela. Então, eu não compraria, porque ele está por R$64,90. O desconto é muito pouco, porque o valor dele é R$73,00, tá? Por R$64,90. Mas, uma cliente minha já comprou vários potes dele e disse que ele é muito parecido com o Lily do Boticário. Não sei, tá? Eu não estou dizendo em questão, acho que, de fragrância, mas eu estou dizendo em questão de textura, tá bom? Ele realmente parece... Ele me lembra o marshmallow, sabe? De bolo. Ele me lembra isso. Bom, os sabonetes aqui eu sempre pego, tá, gente? Porque eu vendo esses sabonetes, assim, caixa, assim, da avô, sortida. Eu tenho facilidade. Quando é só uma única fragrância, eu tenho um pouco mais de dificuldade, tá? Não vende... Nunca vende na minha vida nada da linha Care Baby, tá? Eu também tenho foto dessa bolsa do kit do Farway L'Amour. Tá caro. E acabou, tá? Aqui já é as fragrâncias. Então, eu acho assim, eu vou estar investindo mais em kits mais baratos. Eu não acho que vai sair aí kits muito caros, tá bom? Principalmente de Avon. Talvez Natura tenha uma saída melhor, obviamente. Mas, com fragrâncias, eu vou estar fazendo um kit da Abelha Rainha. Inclusive, quando chegar as coisas e eu montar os kits, eu vou falar pra vocês. Eu já tinha dito que eu vou fazer kit da Abelha Rainha, né? Então, tá pra chegar. E aí, eu venho mostrar, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? E deixem aí que vocês vão comprar, se eu não vou comprar. É isso. Tá bom? Tudo mais, beijinhos e fui.